No fim de semana, Ponte Preta e 15 de Piracicaba disputam as quartas de final da série A2 do Campeonato Paulista. Nas ruas, torcedores da Macaca e do 15 estão cheios de confiança, hein? Mas dentro de campo, os times adotam uma postura mais cautelosa para esse mata-mata. Ah, é até bonito de ver essa esperança que move o torcedor, né? Aqui no 15, a fé também chegou no Barão da Serra Negra. E aquele time que flertou com a zona do rebaixamento, conseguiu uma recuperação meteórica. São oito jogos de invencibilidade, cinco vitórias consecutivas. E nesse momento, o torcedor diante desse cenário está até se esquecendo do que aconteceu nos últimos cinco anos, em que o Alvinegro se classificou, bateu na trave e ficou no quase. Agora não, eles estão acreditando que vai ser diferente. Está chegando a hora de voltar para a Elite. Eu estou achando que esse ano o 15 vai subir. O Saponga é um torcedor histórico do Inhoquim. Eu comprei o 15 desde 69 e estava acabando de construir o estádio. Porque o tempo era mais novo, né? Ia em toda a cidade. Agora a gente vem aqui com dificuldade, né? Já comemorou, já se decepcionou, mas nunca deixou de acreditar no time. 15! 15! 15 disputou o Paulistão pela última vez, em 2016, quando foi rebaixado. No ano seguinte, quase foi parar na terceira divisão estadual. Só que de 2018 para cá, ele sempre chegou na fase decisiva. Foram três semifinais seguidas, perdendo acesso para o Guarani, para a Inter de Limeira e para o São Caetano. E nos dois últimos anos, o Inhoquim caiu nas quartas de final. Em 2021 para o Oeste e no ano passado para o São Bento. Dessa vez, ele sobe para a primeira divisão. Mas por que o senhor está tão convicto que vai subir? É porque tem uma molecada nova aí que está jogando aí. Agora vai. Bom, se na cidade existe essa confiança, dentro do clube também. Só que a diferença por aqui é que há o cuidado para ninguém se perder na euforia. E a gente tem que saber valorizar esse momento, mas também frear o ímpeto dos atletas em relação à euforia. Até mesmo porque a gente sabe agora que agora é um campeonato novo, é um campeonato à parte, é um outro campeonato dentro do mesmo campeonato e a gente tem que saber executar esse tipo de jogos. O torcedor, se puder, também vai recorrer aos deuses do futebol para pedir aquela forcinha. Não custa, né? No sábado, às 11 da manhã, o 15 enfrenta a portuguesa Santista em Santos.